O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. No período de 29 de agosto até o dia 2 de setembro, o ministro e uma equipe de assessores do Tribunal Superior do Trabalho, TST, examinaram movimentação processual, prazos, serviços e procedimentos judiciários e administrativos da Justiça do Trabalho do Ceará. Já de uns tempos pra cá, os corredores na Justiça do Trabalho, tanto o Corregedor-Geral como os corredores regionais, todos eles têm feito que as correições se façam de uma forma mais, não só humanizada, mas criando verdadeira parceria com o órgão judicial, no caso da Corregedoria-Geral. Eu estabeleço com o Tribunal Regional o trabalho visitado, uma verdadeira parceria. O ministro reuniu-se com a presidente do TRT do Ceará, desembargadora Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno, e com a vice-presidente, desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque. Além de reunir-se com o Corregedor Regional, desembargador Paulo Regis Machado Botelho. Na sequência, o ministro Caputo Bastos e sua equipe conversaram com magistrados e servidores responsáveis pelas unidades do TRT do Ceará envolvidas na correição ordinária. O que o senhor destacaria aqui nessas visitas institucionais feitas na Justiça do Trabalho? Tive a grata satisfação de ver que o funcionamento está absolutamente dentro dos padrões de um Tribunal de Excelência. O SEJUSC, por exemplo, como fiz questão de ressaltar nas minhas considerações iniciais, antes da leitura da ata, a questão de trazer os egressos do sistema prisional, colocar a aprendizagem também de uma forma negociada, sem aquela obrigação de cumprir propriamente as leis que tratam dessa questão, de cotas. A escola judicial também com as suas inovações, o grupo de trabalho trabalhando a execução. Quer dizer, eu diria que eu fiquei muito bem impressionado, sinceramente, com tudo isso que eu vi aqui em Fortaleza. À frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos iniciou a campanha Corregedoria Solidária. Aqui no Ceará, foram arrecadadas mais de 41 toneladas de alimentos. As entidades beneficiadas são associações de catadores de todo o Estado, além de outras instituições que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A entrega das cestas básicas ocorreu dia 1º de setembro, na sede do TRT do Ceará, com a presença da governadora do Estado, Isolda Sela. Eu fiquei extremamente feliz. Isso é uma iniciativa que eu já tenho no meu gabinete, em Brasília, uma celulazinha social, onde nós fazemos essas ações sociais. E simplesmente a coloquei a título até de uma boa provocação aos tribunais regionais para que eles comprassem essa ideia. O resultado obtido aqui no Ceará foi extraordinário, porque realmente foi uma demonstração não só de solidariedade, mas de amor ao próximo. E realmente nos emociona. Me emocionei muito ontem na entrega. A fome é a única que não pode esperar. Essa nós temos que atender imediatamente, por uma razão óbvia. Então, quantos irmãos nós estaremos propiciando aí uma comida, pelo menos nos próximos 30 dias ou 60 dias. Eu fiquei muitíssimo feliz com o resultado da campanha que é de vocês. Não é minha, eu sou apenas o provocador maior. A campanha é de vocês e o resultado foi extraordinário.